Faço apenas call, porque estes dois jogadores, que são dois jogadores que eu admiro, ou que já admirei no passado, principalmente Shinohim, foi um jogador que houve um ano que fez umas World Series fantásticas, um jogador espetacular e depois teve algumas participações em eventos televisivos, que também teve uns excelentes momentos de póker, é claramente um grande jogador. E curiosamente é Eric Lindgren, que é outro jogador, que também há alguns tempos atrás, antes de reventar o primeiro escândalo, o escândalo da Full Tilt, que era olhado como um i-roller, como um jogador presente em todos os torneios e respeitado por todos. São dois jogadores que não conseguiram gerir bem as suas carreiras, que jogaram para além do que deviam. Então, no passado recente, as histórias que têm havido em relação a estes jogadores têm sido quase sempre de desgraças, ou em autocrítica, ou por informação de outras pessoas, por dívidas, por não cumprir acordos e cenas semelhantes. São algumas das partes mais tristes que o póker também tem, mas os deuses do póker estavam com estes dois jogadores. O Chino Rimm e o Eric Lindgren acabaram por fazer mesa final do WPT Championship, foram heads up, dividiram a maior parte do dinheiro, que era bastante. Por ele e pelos cobradores. Se calhar não sobrou muito, mas pelo menos deu para sair à rua na semana seguinte de cara levantada e pelo menos repensar fazer a vida de outra forma. Não sei se foi dinheiro suficiente para pagar tudo, mas pelo menos pagou alguma coisa e eles têm que agradecer aos deuses do póker porque num único torneio aliviaram a vida destes dois jogadores, mas não deixa de fazer parte de um lado mais triste que o póker também tem quando os jogadores, e estamos a falar de alguns jogadores de top, e isto tem que servir sempre de exemplo para todos os patamares, quando os jogadores acabam por jogar para além da sua banca e começam a pedir dinheiro emprestado e não cumprem com os seus compromissos, ou mais tarde ou mais cedo têm a felicidade ou humilar que estes jogadores acabaram por ter, então podem desgraçar a sua vida de uma forma quase irreparável. É algo a ter em atenção para toda a gente, independentemente dos níveis onde se joga. E agora vamos para a última notícia do dia, quando já ultrapassamos largamente os 10 minutos da coisa, e há uma notícia que se calhar um bocadinho inesperada. Steve O'Dwyer não morre de amores pelas World Series of Poker. Raise call of poker. Eu faço call porque eu concordo com o que Steve O'Dwyer disse. Las Vegas é maravilhoso e eu, depois de dois anos de ir na Las Vegas, vou voltar e estou ansioso para ir a Las Vegas. Não vou jogar muito, mas se calhar vou jogar um ou dois eventos das World Series of Poker. E eu compreendo o que ele diz. Também acrescento aqui uma informação, eu durante esta semana assisti a uma entrevista muito interessante do diretor de torneios das World Series of Poker, Jack Heifel. Foi uma entrevista muito boa e ele explicou uma série de coisas, algumas alterações que estão a ser previstas, a própria formulação do calendário, quando passado eles sentem que teve alguns erros no início das World Series. Concentrar o interesse. Eles criaram, acho que ao terceiro dia, um torneio que garante um milhão de dólares para o primeiro, com valores relativamente baixos. Eu acho que eles fizeram algumas alterações e foi ótimo ver aquela pessoa tão importante a explicar porque é que são feitas as alterações. E uma das coisas que ele dizia e que a própria estrutura das World Series privilegiava era o ouvir os jogadores. Eu já lá estive e sinto exatamente o que o Dwyer sente. Às vezes os jogadores sentem que estão a mais nas World Series. Os dealers não são simpáticos. São excelentes profissionais, ao contrário do que o Dwyer diz. São excelentes profissionais, mas não são simpáticos. A própria segurança é sempre muito ríspida com os jogadores. Existe todo tipo de limitações. As fotografias... Cuidado com o flash. Se tiras uma fotografia com o flash é crime. Nos intervalos é quase toda a gente corrida a pontapé para fora da sala. Eu percebo algumas das mensagens que se livrou do Dwyer diz. No entanto, depois de ouvir a entrevista de Jack Eiffel e perceber que apesar de ele passar uma mensagem de que gosta de ouvir os jogadores, estava ali também alguma dose de arrogância. Nós somos maiores. Nós é que sabemos fazer isto. Eu não posso esquecer do outro lado. Estamos a falar de um evento que concentra todos os dias milhares e milhares de pessoas durante 45 dias ou 60 dias. É inacreditável a estrutura. Aquilo tem de ser tudo planeado ao milímetro. A substituição dos delas. Os intervalos. Tudo. Todos os torneios. Os arranques de torneios paralelos. Os chatelos. Os cash games. Tem de tudo ser planeado ao limite. Ou para o menor. Por isso, eu entendo perfeitamente que uma organização destas só funciona com algum rigor e com ordens claras. Por isso, eu gosto de ter um Jack Eiffel líder, dominador. Às vezes até podemos chamar um bocadinho ditador porque isto não avança. E nós sabemos, e agora trazendo isto um bocadinho mais para o mundo, para o nosso mundo, nós quando queremos fazer um jantar com amigos, se combinarmos 7 ou 8 amigos, é uma desgraça. Nunca vamos acertar o restaurante. Nunca vamos saber qual é o melhor dia. A que horas é que nos encontramos. Há sempre confusão. Alguém tem que dar um passo em frente e dizer ok, está marcado. É neste restaurante, às 8 da noite. Quem puder vir bem. Quem não puder, espera pelo próximo no próximo mês. Pronto. É um bocado isto que acontece. A estrutura do European Poker Tour é muito boa. Está cada vez mais profissionalizada. E Steve O'Dwyer gosta disso e aprova essa linha. Mas são torneios que, no máximo, têm mil pessoas. Aqui estamos a falar de torneios com 6 mil pessoas, a decorrerem 3 e 4 salas ao mesmo tempo num espaço monstruoso. Por isso, eu compreendo e acho que as World Series, apesar de tudo, fazem um excelente trabalho, embora se perca pela dimensão aquela parte mais ou menos que fala Steve O'Dwyer. Sr. Nuno, sei se tu o que tinhas para dizer. Podia ter dito mais coisas, mas os temas eram realmente interessantes. Era. Hoje era interessante e já levais com mais 5 minutos, portanto, se calhar ficamos por aqui. Foi o papel da outra vez. Certo. E para a semana, a gente volta a incidir em alguns temas. Muito obrigada por tanto a companhia. Já sabem que podem deixar os vossos comentários e lançar o debate na notícia da apresentação deste programa. Este foi o Últimas 5 Mãos desta semana. Tchau. 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 Tchau.